Fala gente linda do meu canal, tudo bem com vocês? E eu estou aqui no bar e restaurante Paraíso Lagoa Redonda e vim mostrar para vocês esse paraíso de perto. Hoje o vídeo está demais galera, tem muita novidade para vocês, de preços e também outras coisas interessantes para vocês e para a sua viagem. Eu estou aqui com minha guerreira, minha motinha aqui, vocês estão vendo ela lá? Minha motinha aqui, guerreira, que sempre faz com que a gente chegue nos destinos que nós estamos querendo chegar, e hoje o nosso vídeo está espetacular pessoal, está espetacular demais. Vou mostrar para vocês cada detalhe desse paraíso. Fica conosco, já vá deixando o seu like, se inscreva no canal aquele que não é inscrito ainda e vamos lá que tem muita emoção para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E as primeiras impressões que eu tive desse lugar foi uma impressão muito fantástica. Porque além dessa lagoa aqui, vocês não sabem a história que tem por trás dela, ok? Porque aqui no povoado Lagoa Redonda, em Pirambuco, essa lagoa é a lagoa que dá origem ao nome do povoado, pessoal. A gente pensa que Lagoa Redonda é aquela parte onde tem as dunas e o riacho ao meio. Mas não, é essa lagoa aqui, que fica entre esses dois bares, fica entre esse bar e esse daqui. É a lagoa que faz jus ao nome do povoado, ok? Aqui, ó. O cliente, quando ele vem pra cá, pra esse lugar, ele almoça aqui, ele pode dar até um passeio de barco aqui por essa região e não é cobrado nada. Então, pessoal, o almoço aqui nesse lugar também custa cerca de R$25,00 por cada pessoa. Se for um grupo de 10 pessoas, um grupo de 4 pessoas, o almoço ele sai por R$25,00, ok? Self-service aqui. Então, bem acessível. Os guaranais aqui também R$7,00, R$8,00 de um litro. Coca-Cola também, nós temos também por R$4,00 ela tinha. Muito bom aqui também. Pessoal, e eu achei interessante, é que você pode tirar foto desse balanço aqui, que está na minha retaguarda. Um balanço especial aqui, para que os clientes fiquem à vontade pra tirar foto ali, onde eu estava ali. E a curiosidade é imensa, porque como eu falei, as pessoas falam por Lagoa Redonda, aquela parte daqui do povoado, onde tem as dunas gigantes e também o riacho que passa ao meio. Mas a verdadeira Lagoa Redonda é essa daqui. Esse local aqui, ele é bastante arejado. Tem pontezinhas como essas aqui, por toda parte. Através do acesso a essas pontezinhas aqui, você pode ter a sensação que você está dentro da lagoa. E elas têm por toda parte aqui. Tem cerca de umas quatro pontezinhas dessas daqui, que levam em direção à água. E é muito bom, porque aqui é um ambiente arejado. Vocês podem notar que eu estou debaixo dessa cobertura aqui. Então, tem um lugar apropriado aqui para as famílias, para elas ficarem. Tem lugar apropriado aqui para um grupo de amigos. É muito bonito aqui esse lugar aqui no Ipirambu. Eu costumo dizer que Ipirambu, ele é o paraíso das águas. Porque em nenhum lugar aqui de Segipte, em nenhuma cidade, tem tantas lagoas como aqui em Ipirambu, né? Vamos ser bem sinceros, galera. E tem umas imagens legais também, que eu vou mostrar pra vocês desse lugar aqui. Incrível, incrível, incrível. Tchau, tchau. E se também você vinha com criança, pessoal, tem uma escorregadeirazinha ali, ó. E dá também para criança e brincar, ó. E lá. Aí, diretamente na água. Aqui vai ter todo tipo de almoço que você preferir. Peixe, frango, carne de boi também. Todo tipo de almoço que você preferir, você terá aqui num restaurante aqui, ok? Você não paga nada para entrar. O que eu achei interessante foi isso. Que você não paga nada, absolutamente nada para entrar. Diferente de outros lugares por aí, que você tem que pagar uma taxinha. Pelo menos tem taxas que custam até cinco reais. Mas aqui, num paraíso da Lagoa Redonda, nesse bar aqui, você não paga nada. Aqui também tem direito à pousada, se você quiser repousar também. A pousada fica mais lá para cima. E todo lugar aqui é rodeado por água doce e por riachos também. Muito lindo aqui esse lugar, pessoal. Eu estou encantado aqui, porque essa aventura nesse lugar trouxe muitas dicas para vocês. E isso que eu amo, trazer dicas para vocês. Mostrar para vocês como é que funciona. Mostrar o que é que tem no local, no ambiente. Esse é o meu papel, entregar dicas para vocês de muitas aventuras também, pessoal. Eu quero manter vocês informados com o que há de melhor sobre a natureza aqui em Sergipe. E não só em Sergipe, pessoal. Também no Nordeste. Porque onde tiver lugares maravilhosos, eu estarei lá por vocês, ok? É, meus caros seguidores. Eu arrisquei até um passeio no Balanço. E foi muito legal e aventureiro, ok? Não tem preço estar num lugar como esse. E agora, pessoal, eu não deixaria para trás uma das principais atrações daqui, né? O passeio de barco. Vem comigo, vamos nessa. Pessoal, olha que maravilha. Eu estou aqui remando. E eu já estou aqui no meio da lagoa. Quem puder ter essa experiência, vai ter uma experiência incrível. Incrível, galera. Você nunca mais vai esquecer. Olha só, eu estou aqui na imensidão de água doce. Ao meu redor, só água, só água, só água. Que coisa maravilhosa, galera. É uma sensação tão boa poder estar aqui no meio dessa água, no meio desse paraíso. Olha, e o barquinho é grande, galera. Tem quase uns 3 metros de comprimento esse barquinho aqui. Ih, galera, eu já estou longe, ó. O barquinho está me levando bem para longe. Eita! Maravilha esse paraíso aqui em Pirambu, pessoal. Vem para cá, traz a sua família para o bar Paraíso, Lagoa Redonda, bar e restaurante, pessoal. Que coisa linda a estrutura desse lugar aqui. É imperdível, pessoal. É muito bom navegar aqui. É uma emoção diferente. A lagoa é muito grande. É grande, pessoal, ó. E eu já naveguei até aqui com a ajuda desse remo aqui. E eu vou navegar ainda mais, pessoal. Porque eu não quero sair daqui tão cedo. Cara, é especial demais. Fazia tempo que eu não andava num barco assim, ó. E olha que eu moro numa ilha, viu, galera? Mas fazia tempo que eu não curtia uma emoção totalmente inteira como essa. Mas fazia tempo que eu não curtia uma emoção tão diferenciada como essa. Quem vir para cá, para esse bar aqui, restaurante, no Paraíso e Lagoa Redonda, não vai se arrepender nunca, galera. Traz sua família para cá, que é bom demais, ó. Que maravilha aqui. Que maravilha aqui. Que maravilha aqui. Você consegue chegar aqui, ó. Entre um lado e outro da lagoa facilmente aqui. Com o barco disponibilizado e com esse rumo. E a dica aqui, galera, é que você reme de um lado e do outro. Para poder nivelar a direção da embarcação. Sendo assim, chegará no seu destino mais rápido. E com mais qualidade, ó. E eu cheguei aqui no final da lagoa. Olha só aqui. Vai só um recadinho para vocês, galera. Que o ideal também é que a pessoa que faça esse passeio de barco, ela saiba nadar. Ou então ela traga um próprio colete, né. Para proteger, né. De alguma coisa que possa acontecer. Porque essa lagoa aqui, ela é muito funda, pessoal. Ela não é uma lagoa rasa. Facilmente ela alcança aí seus 4 metros, 5 metros de profundidade, ok. Pelo que eu pude perceber. Então quem não sabe nadar, não é bom arriscar tanto, né. Porque ela é grande. Tem uma imensidão muito grande e é funda. Ok, vai a dica. Quem for com criança também, toma muito cuidado. Que maravilha, cara. Cheguei aqui no final da lagoa. Onde nós vemos que a vegetação aumenta. Tem também essas plantas aquáticas aqui. Esse é o final da lagoa. E ela é bem extensa, viu, galera. Olha só. Tudo que eu consegui alcançar de barco. É um ambiente que tem uma extensão muito boa. Cerca de 250 metros por aí. Essa extensão. E é legal aqui também porque você tem também essa vegetação pantanosa. Que chama bastante atenção, né. Pela quantidade de animais que podem ter também nessa vegetação linda. Chama muita atenção mesmo. Para quem gosta de passeio, de lugar paradisíaco. Eu digo a vocês que esse lugar aqui é muito melhor do que o outro que se chama pela Lagoa Redonda. Por quê? Porque aqui é um lugar que não tem aglomeração. Já lá a aglomeração é muito maior. Então, se você quiser algo bem reservado, o bar, paraíso, restaurante, Lagoa Redonda aqui é uma opção muito boa, galera. Quem vem em família, quem vem em grupo, para ficar mais em paz, não vai se arrepender não. Porque isso aqui é 10. Que maravilha, que maravilha eu estou curtindo aqui. Que paraíso. Pessoal, então, você ainda que não se inscreveu no canal, eu digo a você que se inscreva no canal para mais vídeos. Vídeo novo, toda semana tem vídeo novo, galera. Toda semana. Toda semana tem uma aventura diferenciada para vocês. Tem dicas, tem destino de viagem diferente, tem trilhas que ninguém sabia que existia. Então, tem tudo de bom, galera. Deixe o seu like aí. E até a próxima aventura com mais um paraíso aqui em Segipte, Pirambu. Isso aqui é Brasil, galera.